No vídeo anterior, nós falamos sobre a linguagem SQL e alguns conceitos sobre como usá-la para fazer operações no banco de dados relacional. Esse vídeo, ele dá continuidade ao vídeo anterior, onde a gente vai mostrar agora algumas operações um pouco mais avançadas, principalmente relacionando mais de uma tabela. Então, nesse momento, o meu nome é André e esse vídeo faz parte de um curso de banco de dados que eu estou dando no Unicamp. E eu recomendo que você veja o vídeo anterior a esse. Bom, então no vídeo anterior eu falei sobre o comando, comecei a mostrar os primeiros comandos do SQL e mostrei o comando SELECT. E no comando SELECT eu mostrei para vocês como se acessa uma única tabela. Então, nesse momento, eu vou mostrar agora para vocês como é que a gente faz para relacionar duas tabelas. Tá certo? Então, em primeiro lugar, eu vou mostrar um tipo de comando que não se usa normalmente, mas só para você começar a entender o conceito do relacionamento de duas tabelas. Então, nesse comando, eu vou dar um SELECT, FROM e vou colocar duas tabelas. Certo? Então, vamos lá. As duas tabelas, no caso, vão ser a tabela de CLIENTE e CORRIDA. Tá? Então, vamos entrar lá no ambiente que eu mostrei para vocês, né? Do Lab2Learn, tá certo? Eu vou limpar aqui, na verdade, as saídas, só para vocês não terem um spoiler daquilo que eu fiz. E eu vou rodar somente essa conexão com o banco de dados, essa parte que cria as tabelas e essa parte que insere os dados. Ok. Agora, eu vou mostrar aqui um produto cartesiano que a gente chama. O que eu vou fazer? Eu estou fazendo assim, ó. SELECT. Eu coloquei duas tabelas aqui. CLIENTE e CORRIDA. Tá? E eu posso fazer um prefixo assim, ó. Cliente ponto, para dizer de que tabela eu estou falando. Então, da tabela cliente, eu estou pegando o CLIID e nome. Da tabela corrida, eu estou pegando da placa e data do pedido. Eu faço só desse jeito. O que o SQL vai fazer nesse caso? Ele vai fazer um produto cartesiano. O que é isso? Ele vai pegar todas as tuplas de uma tabela e combinar com todas as tuplas da outra tabela. Tá certo? Então, você está vendo que o 1532, por exemplo, foi combinado com todos os táxis, as corridas da outra tabela. O 1555 e assim por diante. Na maioria dos casos, o produto cartesiano não faz sentido nenhum. Vão ter casos raros em que você vai querer fazer isso. Eu mostrei aqui só para começar a introduzir o assunto. Então, na verdade, o que você está fazendo é o seguinte. Você está mencionando duas tabelas. Quando você menciona duas tabelas e não dá nenhum critério, ele faz um produto cartesiano. Então, visualmente, ele vai fazer o que? Ele vai pegar a primeira tupla, que é o 1532, e vai combinar com as duas colunas. Vamos imaginar que a segunda tabela tivesse duas colunas, como está aí na figura. Ele combina com as duas colunas da segunda tabela. Aí, ele pega a segunda, que é a Doriana, que também combina com as duas colunas da segunda tabela, com as duas tuplas da outra tabela e o terceiro também. Esse é um produto cartesiano. O que interessa para a gente é o que a gente chama de join. É isso que é o que a gente quer fazer. Join é quando eu quero conectar duas tabelas, mas eu quero estabelecer algum critério para fazer essa conexão. Existe um join, que a gente chama de join implícito. Então, esse join implícito, você não escreve a cláusula join. Você vai criar uma condição e, implicitamente, ele vai transformar essa condição em um join. Como é que você vai fazer isso? Na cláusula where, você vai estabelecer uma condição que você vai comparar algum atributo ou conjunto de atributos. Da primeira tabela, com um conjunto, um atributo ou conjunto de atributos da segunda tabela. E aí, ele vai fazer automaticamente um join. Então, vamos ver aqui como é que eu faço isso. Por exemplo, olha só o exemplo que eu construí aqui. Select client. E aí, eu estou pedindo para ver esses quatro campos, como eu tinha visto esses cinco campos, como eu mostrei no exemplo anterior. Client ID, nome, eu repeti o Client ID aqui, só para você ver o join, como é que ele vai acontecer. A placa e a data do pedido. Aí, eu coloquei duas tabelas. From cliente e corrida, que são duas tabelas. E agora, eu vou estabelecer uma condição. Eu vou dizer que o ID do cliente tem que ser igual ao ID da corrida. Então, agora sim, ele vai fazer uma associação entre a primeira e a segunda tabela. Mas, note que agora, ele só vai aceitar a associação onde o ID foi igual nos dois. Certo? Então, se você imaginar que isso aqui é o produto cartesiano, que eu mostrei na nossa slide anterior. Ele só vai pegar os casos em que você tem alguém na primeira tabela, que aparece na segunda tabela. Tá certo? Então, vamos ver aqui, nesse exemplo aqui. Eu acho que o exemplo desse meu slide aqui, ele não está muito certo. Porque tem um registro aqui, que é esse 1982, que não tem ninguém associado lá de cá. Só que, como eu disse que era uma chave estrangeira, eu acho que ele não aceita isso. Então, teoricamente, não existiria nenhum sem associação se eu declarar como chave estrangeira. Então, vamos ver aquele exemplo agora na tabela do nosso Júpiter. Nesse exemplo do Júpiter, que agora está todo certinho. Então, aqui eu tenho o cliente, nome, placa, data do pedido. As duas tabelas e eu fiz a associação aqui. Quando eu der o play aqui, você vai ver, então, que agora sim, ele vai mostrar o cliente, né? E a corrida que aquele cliente fez. O cliente novamente e uma outra corrida que ele fez num outro dia. E assim por diante. Então, agora, a conexão entre as duas tabelas vai ser baseado nessa chave, que é a chave primária de cliente e a chave estrangeira para a corrida. Então, ele fez o que a gente chama de JOIN implícito. Eu vou mostrar porque ele é implícito, porque no explícito você escreve a cláusula JOIN. Aqui você coloca na condição e ele implicitamente deduz que existe um JOIN ali. Tá certo? E aí, vamos ver mais adiante o que nós temos aqui. Então, aqui é um exemplo mostrando o que ele fez. Aqui é um exercício, né? Eu queria que vocês, eu vendo, imaginando essas tabelas acima, né? Eu queria que você escrevesse um comando SQL, né? Para retornar o nome popular dos vírus, certo? Nesse caso, eu não quero que você faça no Júpiter, porque essas tabelas não estão... Você não tem essas tabelas populadas, você vai ter... Se você quiser fazer no jogo, você faz, mas não precisa rodar ele, porque você não vai ter as tabelas de vírus e de medicamentos, tá certo? Bom, vamos imaginar que eu quisesse, agora, eu vou mostrar outro recurso, pegar táxis, né? E eu queria saber quais são os modelos de táxis. Se eu der um select modelo from táxi, o que você acha que vai acontecer? Qual a limitação de você fazer desse jeito que você está falando? Então, eu estou fazendo modelo, é uma projeção, eu estou recortando só a coluna modelo from táxi. O que você acha que é limitado nessa solução? Pensa comigo, né? Então, se a gente rodar aqui, e você vai ver isso aqui, ó... Tá? Não, eu não coloquei aqui, eu acho que é porque... Aqui eu não fui fazendo passo a passo, eu acho, né? Então, antes de eu fazer isso, deixa eu montar lá. Se eu fizesse assim, ó... Select modelo from táxi. Que foi aquilo que eu escrevi lá. Você pode escrever na mesma linha, se você quiser, tá? Olha só qual a limitação. A palavra fiesta, por exemplo, ela vai aparecer mais de uma vez. Tá vendo? Então, na verdade, na verdade, eu queria saber quais são os modelos de táxi que estão disponíveis. Mas, se eu fizer só select o modelo from táxi, ele vai repetir. O modelo relacional, ele não permite esse tipo de coisa, tá certo? Não permite que eu tenha tuplas com os mesmos valores. Ah, mas se o SQL, ele está representando o modelo relacional, como é que aqui apareceu? A gente vai ver que isso é aceito no SQL por uma questão de otimização. É muito caro você tirar as tuplas repetidas. Se você realmente quiser tirar as tuplas repetidas, você vai ter que dizer isso explicitamente para o banco de dados. Então, você vai ter que chegar e falar assim, distinct. Você vai usar uma cláusula distinct. E aí, quando você escreve o distinct, ele não retorna as tuplas repetidas. Tá certo? Então, eu vou dar select distinct e modelo from táxi. Aí sim, agora, se eu escrever distinct aqui, você vai ver que ele só retornou um de cara. E aí, eu tenho os modelos de táxi que estão disponíveis para você fazer as correntes. Tá certo? Bom, aqui eu quero que você crie uma consulta SQL para listar todos os componentes ativos disponíveis. Considere essa tabela. Eu quero que você faça. Isso está na tarefa para entregar. Tá? Bom, agora vamos lá. Vamos imaginar que eu quisesse fazer a seguinte consulta. Qual o modelo de táxi para cada corrida? Tá certo? Então, dada uma corrida, qual é o modelo de táxi que eu quero, que eu tenho? Certo? Então, eu vou relacionar corrida com táxi. E aí, eu consigo chegar no modelo. Certo? Então, vamos lá. É, corrida táxi. Eu vou associar os dois. Não é isso? Aqui. E aí, eu consigo dizer os campos que eu quero. Então, quando eu faço esse tipo de consulta, eu estou fazendo a mesma coisa que eu fiz antes. Eu fiz um join implícito, né? Mudando o táxi para cada corrida. Eu tenho as duas tabelas, corrida e táxi, né? E eu vou associar os dois pela placa. Eu vou dizer que a placa da corrida vai ser igual, que é a chave estrangeira, vai ser igual à placa do táxi, que é a chave primária. E aí, eu digo quais são os campos que eu quero. Eu faço uma projeção aqui em cima. Eu quero a data do pedido, a placa e o modelo. Se eu rodar isso aqui, vocês vão ver, então, que vai aparecer as corridas e o modelo do táxi de cada uma das corridas. Tá certo? Bom, bacana. Eu vou começar agora a sofisticar mais o nosso join. Tá certo? Eu vou sofisticar mais. Então, quais os modelos de táxi tomados por cada cliente? Certo? Então, note que agora eu estou fazendo uma pergunta que exige que eu acesse a tabela cliente, a tabela táxi e eu vou precisar dar a tabela corrida para associar os dois. Eu quero saber o modelo de táxi tomado por cada cliente. Então, na verdade, eu estou ligando três tabelas agora. Certo? Você percebeu isso? Então, vamos ver como é que eu vou fazer isso. Eu vou fazer em etapas. Tá certo? Bom, na primeira etapa, eu vou colocar as três tabelas cliente, corrida, táxi e vou ligar as três tabelas. Quando você construir um SQL, vá pensando nesse tipo de coisa. Pense passo a passo. Então, eu vou ligar. Cliente, geralmente, é interessante você pensar na tabela central, que é corrida e aí você vai pegar a corrida e vai ligar em cliente. Então, note. Deixa eu fazer isso lá no Júpiter. Tá aqui, ó. No Júpiter tá aqui, ó. Primeiro, você vai ligar cliente em corrida, tá vendo? Então, eu vou pegar a chave estrangeira de corrida e ligar em cliente. Depois, eu vou ligar corrida na placa, no outro lado. Então, eu emendei de um lado e emendei do outro lado. Eu fiz a conexão agora dos três. O cara que tá no meio, conectando os três, é a corrida. Certo? Bom, tá acompanhando? Então, é claro que aqui em cima, eu tive que dizer quais são as três tabelas. Três tabelas aqui, ó. Cliente, corrida e tais. E aqui eu vou dizer os campos que eu quero. Eu quero o nome do cliente, eu quero a data do pedido de corrida, a placa do carro e o modelo do carro. Tá certo? Se eu rodar isso aqui, então você vai ver agora as três tabelas relacionadas. O nome do cliente aqui, aqui a data do pedido, a placa e o modelo. Não tá ficando bonito? É emocionante, né? Isso aqui é bom, né? E o que é bacana no SQL, que você vai percebendo, é que é muito fácil construir as coisas, não é? Quando você muda do como para o que você quer, você escreve a sentença e o SQL te entrega o resultado. Tá certo? Bonito, né? Bom, agora vamos para a segunda parte. Eu já relacionei as três tabelas. O que eu quero fazer agora? No estágio dois, agora, eu quero somente o nome do cliente e o modelo do táxi, porque foi isso que eu pedi, não é? E eu quero o distinct, porque eu não quero o que repetir. Eu só quero saber se o mesmo cliente tomou mais de uma vez o mesmo táxi, eu não quero que ele saia repetindo. Então, eu só vou fazer isso, não é? Então, aqui, olha, eu coloquei um distinct aqui, para ele não repetir, e eu só recortei o nome do cliente e o modelo do táxi. Aí, ele vai mostrar aqui que Kinkas tomou gol, Azdrubal gol, Kinkas fiesta, Doriana fiesta, Kinkas Santana. Certo? Então, eu vou mostrando o que cada cliente tomou. Aí, uma das coisas importantes de você saber é que você pode usar um apelido, AS, ES, é o que a gente chama de ELIAS, ou apelido, tá? Você pode usar apelido tanto para os campos, quanto para as tabelas. Na verdade, você pode botar o nome do campo, ES, o apelido, ou, se você quiser, o nome da tabela, ES, apelido, ou só o nome do campo e o apelido do lado, o nome da tabela e o apelido do lado, sem o ES, tá certo? Então, por exemplo, aqui, olha, eu posso pegar uma tabela de clientes e chamar de CL, corrida e chamar de CO, como vocês estão vendo, que eu fiz aqui do lado, tá vendo? Eu dei um apelido, né, deixa eu destacar aqui, ó, eu dei um apelido para a tabela de clientes, se eu chamei de CL, tabela de corrida eu chamei de CO, por exemplo, é um apelido. Eu posso usar o ALIAS ou o NÃO, tá certo? O ES, né, eu posso, aqui, e os campos também, olha, eu, eu, aqui eu estou usando já o apelido CL, tá vendo? E aí eu dou aqui, ó, esse campo eu quero chamar de ID cliente, ES, né? Esse campo eu quero chamar de nome cliente, e assim por diante. Eu posso usar com ou sem o ES, como vocês estão vendo embaixo, tá certo? E aí, quando você usa esse ELIAS, bom, ele, ele, esse, esse apelido fica fácil de você usar na hora que você referencia a tabela, tá vendo? Por diante, você pode usar antes de ter dado o apelido, né? É, fica mais enxuto. E o apelido que você dá nos campos ajuda, deixa eu ver se tem aqui um exemplo, né? É, ele ajuda na hora que você, de apresentar, por exemplo, né? Ou em outro lugar que você quer referenciar, né? É, bom, é, aqui ele não, ele não mostrou o apelido, tudo bem, eu pensei que ele mostrava o apelido. Bom, legal. E agora eu estou ensinando umas coisas periféricas que vão te ajudar a fazer algumas das consultas. Tá. Ah, a mesma coisa eu mostrei que dá pra fazer nas tabelas, tá vendo? Você dá AS, CL, AS, né? Como eu fiz aqui, tá. É, às vezes você pode usar o alias pra a mesma tabela ser referenciada duas vezes numa consulta. Daqui a pouco eu mostro isso. E aí você usa a tabela com AS em primeiro alias, a tabela com ES o segundo alias. E aí você pode referenciar a mesma tabela duas vezes na consulta. Tá certo? Então, é, por exemplo, é, eu queria que você pensasse na tabela que você montou na questão 1, e isso é pra entregar também, os nomes das pessoas que nasceram na mesma cidade de Asdrubal. Tá. Então eu queria que você usasse essas tabelas que você montou pra tentar fazer um SQL que fizesse isso. Tá. E aí você lembra que você pode usar o S pra referenciar de novo a mesma tabela. Certo? Certo? Então, isso não é pra entregar. Desculpa, eu falei que é pra entregar, mas não é entregar, que eu vou resolver agora. Então você podia dar uma pausa e tentar fazer. Fez? Então, vamos lá, ó. Eu vou dar, olha só, eu tenho duas tabelas, só que eu quero as pessoas que nasceram na mesma cidade de Asdrubal. Então, na verdade, eu tenho que relacionar a tabela pessoa com a tabela pessoa, pra saber quais são as pessoas que nasceram na mesma cidade que Asdrubal. Né? Aí, primeiro, eu vou dar um select where. P1, nome é igual a Asdrubal. O que eu quis dizer com isso? Eu quis dizer isso aqui, ó. Ah, tem até um desenho aqui, ó. Olha só o desenho que eu fiz aqui pra mostrar as pessoas que nasceram na mesma cidade que Asdrubal. É, eu usei a tabela pessoa duas vezes, tá? Então é a mesma tabela, mas pro SQL é como se ele aparecesse como duas tabelas, tá vendo? Uma tá desse lado aqui como P2 e a outra tá desse lado como P1. É como se fossem duas tabelas, apesar de ser a mesma. Eu dei dois alhas pra elas, pra isso ser tratado como duas tabelas. Na tabela P1, eu tô selecionando Asdrubal, certo? Tudo bem? E na tabela P2, eu tô selecionando qualquer nome que é diferente de Asdrubal, certo? E aí, eu quero todos aqueles cuja cidade natal seja igual com a cidade natal de Asdrubal. Porque, note, Asdrubal tá em P1, e aí tem uma cidade natal dele. Aí eu quero qualquer um de P2 cuja cidade natal seja igual à cidade natal de Asdrubal, certo? E aí eu mostro o nome só de P2. Essa consulta funciona e é bem bonita, você pode gastar um tempo tentando entender ela, tá certo? Isso aqui é a parte 2. Aí eu tô pedindo pra você montar uma tabela com todas as pessoas que nasceram no mesmo estado que as Asdrubal. Agora eu tô começando a forçar, puxar de vocês um pouco mais do SQL, tá vendo? Você conseguiria fazer isso? O que você vai ter que fazer agora? Você vai ter que relacionar essas tabelas com a tabela de estado. Então, note que agora você vai ter C1, que é a cidade 1. Deixa eu ver se eu fiz uma figura. Fiz uma figura. Ficou bem doidona aqui. Agora, novamente, eu tenho pessoa 1, e eu tô chamando de P1, cidade 1, C1. Pessoa 2, P2, cidade 2, C2. Tá vendo o que eu tô fazendo aqui? A parte de Asdrubal de um lado e não Asdrubal do outro é igual, né? A parte da cidade natal é igual, certo? Ok. Não, desculpa. A parte da cidade natal não é igual, porque eu quero o mesmo estado de Asdrubal. Então, o que eu vou fazer? Em P1, eu vou conectar ele com a tabela cidade C1. Em P2, eu vou conectar com a tabela cidade C2. Então, eu conecto cada lado com a sua tabela de cidade, que é a mesma tabela, mas aparece com duas áreas, que é como se eu estivesse acessando duas vezes. E aí, eu vou testar se o estado é igual. Então, ele vai mostrar todas as pessoas cujo estado é igual ao de Asdrubal. Esse aqui é um exercício pra você fazer em casa. Isso aqui eu não preciso que você entregue. É só pra você trabalhar com SQL. Eu não quero que você entregue todos os primos por parte de mãe que você é capaz de inferir a partir da tabela. Dessa tabela aqui. Eu quero que você tente fazer esse exercício em casa pra você aprender SQL. Tá certo? Então, isso aqui eu queria que você entregasse. Eu quero um comando SQL que retorne o nome popular dos vírus tratados pelo medicamento composto... Tratados pelo medicamento composto ativo X. Tá? É bastante exercício, né? Mas é pra vocês praticarem o SQL. Bom, aí agora eu vou falar pra vocês sobre o order by. O que é o order by? O order by é uma cláusula que você usa quando você quer ordenar os campos de uma consulta SQL. Tá certo? Então, você pode dar order by e a ordem que você quer. Certo? Por exemplo, se a gente voltar àquele exemplo que a gente construiu aqui, que é o cliente e o modelo do táxi que ele tomou, eu posso escrever a sentença, né? Select, distinct, aquela mesma sentença que eu fiz. Só que eu não sei se você lembra, ele não sai em nenhuma ordem específica. Tá certo? Então, eu posso escrever order by, modelo e nome. Certo? Então, por exemplo. Vamos ver aqui. Daqui a pouco eu vou mostrar os dois tipos de order by. Então, olha só. Vocês estão vendo que a consulta, quando eu rodei, né? Ela saiu, eu queria o cliente e o tipo de táxi que ele tomou. Lembra? Esse aqui, ó. Você lembra que ele não saiu em ordenação nenhuma? Kinkas Go. Só que Kinkas saiu aqui de baixo de novo. Fiesta. As Drubals Go, né? Então, vocês veem que a ordem do resultado não saiu nenhuma, porque eu não especifiquei a ordem. Então, o que que acontece se eu botar order by... Bom, primeiro, vamos fazer um order by simples. Select nome from cliente, order by nome. O que que vai acontecer? A tabela de clientes vai sair ordenada por nome. Se você não botar order by, ela não vai sair ordenada pelo nome. Ela pode sair em qualquer ordem. Tá? Agora eu quero pegar aquele lá de cima, que a gente fez aquela consulta mais complexa, que a gente pegava o nome do cliente e o modelo de táxi que ele tomou. Então, eu peguei essa consulta mais complexa, que se os que incluem três tabelas, você pode revisar acima. Se eu der order by ter modelo, o que que vai acontecer? Ele vai agora ordenar pelo modelo. Então, todos os Fiesta vêm primeiro, todos os Go vêm depois e todos os Satana vêm depois. Ah, mas e o cliente? O cliente, ele deixa em qualquer ordem, dentro, ele pega primeiro todos os Fiesta. Então, dentro de todos os Fiesta, a ordem do cliente pode ser qualquer uma. E se eu quiser ordenar o cliente e o modelo? Eu posso dizer isso? Pode. Você pode dar um order by, por exemplo, modelo e cliente. Aí você vai ver, dentro de Fiesta, tem os clientes em ordem alfabética. Dentro de Go, tem os clientes em ordem alfabética. E aí tem Santana, certo? Agora, eu poderia também usar o order by pelo nome do cliente, tá certo? E aí, você vai ver que ele vai sair ordenado aqui, ó, pelo nome do cliente. A ordem agora é essa aqui, mas aí o modelo não está ordenado. Novamente, eu posso botar o nome do cliente e o modelo. E aí, na hora que eu fizer isso, você vai ver que vai sair o nome do cliente e o ordenado. Então, Kinkas, por exemplo, tomou dois táxis, três na verdade, né? Aí a ordem está aqui ordenada por ordem alfabética. Então, você pode fazer essa ordenação, order by, hierárquica, onde você tem uma ordenação dentro de ordem alfabética, e vai fazendo essa ordenação aí dentro, tá certo? Aqui está mostrando cada um daquele cenário lá que eu mostrei. Bom, então, a gente vai encerrar. O SQL é extenso. A gente vai ter vários vídeos para aprender o SQL. Não se desespere. A gente vai chegar até o fim. Tem bastante coisa ainda para a gente ver. Mas, então, eu quero encerrar esse vídeo aqui. No próximo, a gente vai ver mais coisas de SQL. Meu nome é André. Esse é o endereço da minha página. Se você gostou desse vídeo, você pode assinar o canal. E essa é a licença dos slides. Obrigado. 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 Obrigado.